Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando o meu vídeo aqui no canal E adivinha O canal não pôde vir hoje Tá doente Mas isso né, como sempre é uma mentira E ele tá se trocando agora Meninas Ai, gato Ai galera, a gente vai gravar um vlog Tá escuro? Tá, tu tá né Mas em mim não Oi galera, tá aqui o Kalel E aí galera, beleza? Eu pensava né Não, deixa aí, deixa aí Ele tava, eu pensei Eu acho que ele vai dormir aqui em um ano Porque ele trouxe um monte de coisa aqui Que vocês podem ver Muita coisa dentro da mochila dele Ele veio da escola, chegou agora Chega umas 3 horas da tarde Por quê? Caraca que meu professor de história não Geografia faltou Aí o que foi que eu Cheguei mais cedo Eu tô adorando quando o professor falta Que eu chego mais cedo Ou então quando não tem nada Quando tem que ir na escola Eu vou ficar Galera, mas a gente vai gravar o que? Kalel, agora? Quase agora? Quase agora? Um desafio? Um desafio Um desafio O que é o vlog? É, cinco coisas que você faz na escola É, ou então um desafio O que é o vlog? Galera, tá aprendendo a falar inglês? Tá vendo? Mentira! One, two, three, four Gente, eu recebi muito desenho Mas eu não vim de casa E eu não trouxe Mas no próximo, próximo sábado Eu trago Então no outro sábado Nesse sábado que vem É, então é isso galera Eu acho que vai encerrar o vídeo por aqui Pra começar a fazer o que? O desafio Um, cinco Alguma coisa Então valeu galera Opa Então valeu galera Vai começar mais um vídeo E o jazá Não percam Então Valeu Valeu Valeu